Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja com você, com a sua casa, com a sua família e que você nesse momento esteja na presença de Deus. E todos nós nesse momento vamos nos unir em oração, vamos nos colocar na presença de Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que instruiu o mundo por meio do seu Filho Jesus Cristo, que nós devemos nos achegar a Ele e apresentar a Ele as nossas causas, os nossos pedidos, as nossas orações. E é por isso que eu venho nesse momento encorajar você a colocar diante de Deus tudo aquilo que você precisa e que você não consegue. As lutas que você tem, se você está tentando viver uma vida de santificação, de consagração a Deus, mas não tem conseguido. O mal ou o pecado tem te dominado, constantemente você tem caído. Coloque diante de Deus, porque esse Deus é um Deus que se alegra quando um filho ou filha tem um desejo de santificar-se, de se consagrar, mas não consegue e então se coloca diante dele. A palavra nos diz que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Se nós nos humilharmos, nos colocando na presença de Deus, certamente Deus vai nos atender, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então eu quero nesse momento encorajar você a apresentar diante de Deus as suas lutas, as dificuldades que você tem enfrentado. Se você precisa de um milagre financeiro, Deus pode fazê-lo. Se você precisa de uma cura, Deus pode curar. Esse é o Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Então, com fé, vamos nos aproximar desse Deus. Deus poderoso de infinita graça, bondade e misericórdia. Nesse momento, nós vamos formando uma gigantesca corrente de oração, de fé, de esperança, onde filhos e filhas diante de Ti apresentam as suas lutas, as adversidades, as dificuldades, a nossa incapacidade de viver uma santificação plena, de viver uma vida de consagração. Senhor, é o nosso desejo fazer a Tua vontade, viver numa atmosfera de santidade, fugir do pecado, fugir do mal, atender ao Senhor, servir ao Senhor com integridade de coração. Mas o Senhor conhece a nossa carne, a nossa fragilidade. Por isso, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, clamando por socorro, por uma intervenção do céu, para que o Senhor possa nos fortalecer, para que o Senhor nos dê condições para fugir do mal, do pecado, para nos colocar diante de Ti como filhos e filhas obedientes, que ouvem a voz do Teu Espírito e obedecem-na. Meu Deus, ajuda-nos a viver uma vida na Tua presença, distante do mal, do pecado, dos pensamentos malignos, daquilo que nos tira da Tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Eu sei que Tu podes e eu sei que agrada ao Senhor uma vida de santidade, de consagração. Por isso, eu Te peço, meu Pai. Pai bondoso, eu também clamo por saúde às muitas pessoas que vêm lutando, ó Pai. Pessoas que vêm enfrentando a enfermidade, pessoas que lutam por uma vida saudável, mas os médicos, os remédios, as terapias, as fisioterapias não têm dado conta. Alguns remédios não têm feito o efeito esperado. Por isso, ó Deus, eu clamo a Ti. Visita essas pessoas aonde quer que elas estejam, em casa, nos hospitais, nos abrigos. Visite essas pessoas, Pai bondoso. Estenda a Tua mão e vem sarar o Teu povo, porque a Tua palavra nos mostra que Tu és o Deus que sara o Seu povo. Estenda a Tua mão e que a Tua presença, a Tua autoridade e majestade mande embora toda a enfermidade, seja ela qual for, a enfermidade no físico e também na alma. Senhor, ordena a bênção da saúde para o Teu povo. Há muitas pessoas clamando, ó Deus. Há pessoas que estão sofrendo dores, um desconforto terrível. Por isso eu peço, socorra essas pessoas. Tem misericórdia delas, meu Deus. Olha para cada uma delas, veja a Sua dor, o Seu lamento, o Seu sofrimento, Pai bondoso. Cura essas pessoas. Meu Deus, eu oro também por aqueles que se acham endividados, desempregados, falidos, pessoas que tentaram a sorte num pequeno negócio, investiram o que tinha, mas não conseguiram ter sucesso. Então eu te peço, meu Deus, ajuda essas pessoas. Ajude-as a alcançar recursos para honrar os seus compromissos. Que elas possam, Pai querido, serem visitadas por Ti na bênção financeira. Que elas encontrem pessoas boas, bons clientes, bons profissionais, funcionários. ajude essas pessoas, meu Deus. O Senhor conhece a necessidade delas e também sabe da sinceridade do Seu coração. E eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. Por isso eu oro confiante, ó Deus, no poder da oração. Porque eu não oro no meu nome, mas eu oro no nome poderoso e santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que nos ensinou a pedir, a insistir, a clamar e não esmurecer. Ele nos mostrou que Tu és um Deus que cuida das ervas do campo, dos pássaros e cuida também dos Teus filhos e filhas. Por isso eu Te peço, Senhor, peço também por libertação, especialmente para as pessoas que estão sofrendo, ó Deus, aprisionadas nos vícios, no pecado, na destruição. Eu peço, meu Deus, solta as amarras, quebra os grilhões, as algemas e liberta essas pessoas. Ajude-as a ter liberdade para Te louvar, Te exaltar, Te glorificar e honrar o nome de Jesus nos Seus testemunhos. Ajuda as muitas famílias, ó Deus, que passam por dificuldades, tribulações, brigas, discussões. Ajude, ó Deus, para que essas casas, esses lares tenham a paz e o refrigério que vem do alto, que vem de Ti. Meu Deus, tem misericórdia de nós? Olha para cada um dos pedidos que Te são apresentados aqui nos comentários desse vídeo. Meu Deus, são muitas as causas a pessoas desesperadas. Eu clamo para que o Senhor faça um milagre na vida dessas pessoas, para que elas possam testemunhar, para que por onde elas passarem, o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, para que até os ímpios possam perceber o milagre acontecendo na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo. Assim, eu Te peço, Senhor, e peço que tudo que acontecer nessas vidas sirva para dignificar, honrar e glorificar o nome santo do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, a Ele, a Ele toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você puder me ajudar, por favor, compartilhe o link desse vídeo para que mais pessoas possam unir-se a nós nessa grande corrente de oração diária. Deixe aqui nos comentários os seus pedidos de oração, também os testemunhos daquilo que Deus tem feito na tua vida. E se você quiser ir além e nos ajudar sendo membro desse canal, clique no botão seja membro e una-se a nós aos assinantes do canal Jesus Me Defenda. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, veja esse vídeo que está aparecendo aqui uma sugestão de um vídeo que pode abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.